Abri a loja, não é? E parece que não. Pronto. É diferente porque, primeiro, o nome é diferente. O nome não tem nada a ver com moda. Antes do cliente entrar ou ver numa revista, ou seja, ou não for, agora de momento eu não faço o reclamo, mas os primeiros anos fiz reclamo em todas as revistas. Uma botica, perto da Vila Estrasse, portuguesa, na Meloureiro, temos aqui a visita do Vítor, eu faço comparações com outros termos, mas é bastante difícil. Tem-se de trabalhar mesmo aqui para uma pessoa se aguentar, fazer alguma coisa diferente. Presente. E eu acho, eu sempre queria, por exemplo, para participar aos portugueses, o que se passa no estrangeiro. Que não tenham restaurante, que não tenham uma loja de especialidades, de produtos alimentares especialidades. Mas uma coisa diferente, que não se encontra, eu acho que na Alemanha sou única. Eu acho que na Alemanha sou única. Eu acho que na Alemanha sou única, sim. Como faca-chefe, de manufator, sou única. Não há ninguém. E eu gostava imenso de participar. Ter a oportunidade de participar aos portugueses. Em estes programas, eu não tenho televisão portuguesa, mas eu também não tenho televisão portuguesa. Eu estou sempre a trabalhar, ou eu estou em... Mas nunca participou na Hordes Portugueses? Nunca, nunca! Porque a Hordes Portugueses em Bruxelas fizeram produzir restaurantes, à loja das meias, a famosa loja das meias, há uma senhora que tem uns sapatos. A Hordes Portugueses, por acaso, eles têm... Bem, também fizeram um programa sobre aviões, que apareci lá eu. Ou seja, há um bocadinho, a Hordes Portugueses nesse aspecto mostra os rostos diferentes dos portugueses cá fora. Trabalham em vários setores. Houve uma vez que eu vi, já não sei onde foi, que eu vi uma reportagem. E há ali para... Houve uma reveta ali para... Acho que é entre Dusseldorf e Colónia. Há um... Tipo... Pastelaria... Como em Portugal. Com muito sucesso. E eu tive... Há o Café Luz em Colónia? Eu tive... Não era bem em Colónia. Era ali... Pois não, já voltaste de Colónia. Era ali no meio. Exato. Nós estivemos lá. E teve que acontecer de um programa alemão, que eu vi numa reportagem, porque não tenho programa portugueses. É sonhar para sonhar. Mas há uma jornalista que está... Como é que chama a jornalista que está em Colónia? A Marisa. A Marisa, sim. Sim, mas a Marisa é um problema. Desculpa, Isabel. O problema da Marisa é isto. Ela... Nós, por exemplo... Agora lhe disse, havia o Festival do Folclore. Ela não poderia... Ela mandou para a RTP a dizer... E eles não aceitaram. Por quê? Não aceitaram ela vir, porque era uma coisa muito pequena. E, por exemplo, o rancho... Já há muito tempo que anda-me a pedir se eu consigo arranjar. Mas a RTP não aceita. A RTP paga mal. E além de pagar mal, também paga mal a eles. Eles vêm de Colónia. Você sabe. Isso tão bem como eu. E eles são muito simpáticos. Só que não podem ir a todos os lados por causa disso. Mas, Isabel, aqui era uma chance para ti com a Marisa. Pois era. E a Marisa... É uma jornalista que vive em Colónia e que trabalha para a RTP. E faz esse programa, ora outros portugueses. Exato. Eu, por exemplo, agora estou-lhe a fazer um vídeo. Ai, mas corta lá essas coisas. Não, estou a fazer... Mas não é um vídeo... Não, eu não estou a mandar para o Facebook. Não, não estou... Não, eu estou a fazer um vídeo. Depois vou-lhe pedir autorização. E eu também trabalho para uma revista, a do João. Depois, se você autorizar, eu posso mandar isso para a revista. E eu, entretanto, falo com a Marisa. Ela só poderá vir aqui à Isabel se tiver uma coisa aqui perto. Está a perceber? Claro, claro. Porque você sabe... A RTP sabe como é. Sim, sim, sim. Quando foi dos aviões, também foi isso. Os aviões? Ele foi à loja das meias e, no fim da entrevista sobre os aviões, troquei de roupa e falei com o político. Ou seja, primeiro, Vitor, entusiasta de aviões. Depois, Vitor, que se andava no Partido Político. Para minimizarmos coisas. Porque eu acho que era em todo santo. Porque, primeiro, eu aprendi... Olha, se você trouxer aqui as meninas que eu lhe disse outra vez, venha aqui à televisão de pressa, às missas. Eu disse-lhe, eu disse-lhe assim, mas na altura você disse-me... Lembra-se, lembra-se, Isabel disse, pois falámos que eu agora tenho... Pronto. Pense isso, vestem aqui e elas já vêm aqui. Isso, já vêm. E ele ainda agora teve... Ele também pertence ao aeródromo de Braga e nós levámos lá as meninas e ele emprestou-nos o avião. E elas tiraram lá fotografias para uma casa... Não, não. O clube é o clube de partilha. Ou seja, eu faço parte do clube e o avião é partilhado pelos sócios. Mas eu sou o piloto de aviões. Ou seja, quando apareci na RTB a falar de aviões, eu tenho 500 horas de voo. Não é só blá blá blá. Isso é do que estou a falar. E sou membro do aeródromo de Braga há 20 anos. E foi interessante elas irem lá. Porque é para ver que, pronto, não só a aviação em Portugal, mas mais importante do que isto. Dá para dar um avião feito em Portugal. E nós levámos lá as missas. Faz que eu vejo, eu não tenho televisão portuguesa, mas eu vejo sempre na internet a parte da economia, o desenvolvimento do país. Vejo vídeos também mesmo de textas. Vejo por aquela business site, que é o que sim, em Portugal. Não, não, não é só. O que está dizendo? Não é muito legal, não é? Isso é muito legal. É tão elegante. Sim, sim, claro. Sim, é muito legal. É mais importante que você pudesse fazer. E eleitismo, que você possa dizer? E aí